Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor Veja bem, foi você, a razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Veja bem Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar